Fala galera, meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais uma lista super especial aqui no canal E dessa vez eu vou trazer oito fatos sobre A Barraca do Beijo 2 Filme original da Netflix O primeiro fato sobre A Barraca do Beijo 2 É que o longa foi baseado no livro A Barraca do Beijo 2, Amor à Distância O segundo fato sobre A Barraca do Beijo 2 É que essa sequência vai ser focada no último ano do High School da Ellen Inclusive o trailer deixou bem claro que a personagem está em dúvida para qual faculdade ir O terceiro fato dessa lista é que A Barraca do Beijo 2 terá um novo personagem E esse novo personagem se chama Marco Inclusive pelo que foi mostrado no trailer Ele será uma espécie de nova fé da Ellen Além de ter características bem parecidas com a do Noah O quarto fato sobre A Barraca do Beijo 2 É que o filme terá uma espécie de triângulo barra quadrada amoroso Isso porque vai rolar aquele triângulo amoroso entre a Ellen, o Noah e o Marco E quem completa esse quarteto é uma personagem chamada Chloe Que pelo que foi mostrado no trailer, ela estuda na mesma faculdade do Noah E o trailer também deu a entender pra gente que vai rolar um clima entre a Chloe e o Noah O quinto fato sobre A Barraca do Beijo 2 É que o longa terá um foco muito grande no namoro da Ellen e do Noah à distância Inclusive o filme é baseado em um livro que já deixa muito claro que vai ter um namoro à distância Inclusive o personagem do Marco e a personagem da Chloe Vão contribuir demais para esse arco do namoro à distância O sexto fato sobre A Barraca do Beijo 2 é um dos fatos que eu mais quero ver nessa sequência Pois pelo que foi mostrado no trailer e nos materiais promocionais do filme O longa dará um destaque maior para o trio AMG Eu confesso pra você que eu quero muito ver esse destaque maior pro trio Até porque no primeiro filme faltou um pouco desenvolver o trio de personagens O sétimo fato sobre A Barraca do Beijo 2 é uma curiosidade bem interessante Pois o longa além de ter sido gravado na Califórnia que fica no seu país de origem Ele também teve locações na cidade do Cabo que fica localizada na África do Sul E o festivalista traga a dada de estreia do filme A Barraca do Beijo 2 chega na Netflix dia 24 de julho E esses são os oito fatos sobre A Barraca do Beijo 2 Espero que você tenha gostado da lista e se tem outros fatos sobre o filme que você considera importante Eu não disse aqui, não são os pods Pode deixar nos comentários, gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix Esse é o canal certo pra você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais, que é o Arroba Henrique Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!